Amigos internautas, nesta tarde, mais uma vez, nesta quarta-feira, nós com o Olimpia Sociedade, todas as quartas, às 15 horas, em ponto, nós estamos aqui para apresentar o que tem de destaque na sociedade do Médio Vale do Itajaí, bem como do Grande Vale, vários comparecimentos da nossa sociedade, marcando festas de aniversário, formaturas e bem como também grandes bailes. Nós queremos dizer e agradecer às belas mulheres pela grande surpresa, na semana que passou, do nosso aniversário, que nós fomos realmente surpreendidos com uma bela festa no Clube Ginástico Guairacaz. E lá, quando elas me enganaram bonitinho e sem perceber nada, compareceram as belas madrinhas a Alessandra Sibili, a Alessandra, hoje é Schultz, a Sibili Loureiro, a Cláudia Gitz, a Dianne Zonta, a Hétora Schultz, a Graziella Bell, a Henriette Benic, a Lise Gums, da Lise Boutique, ela que não esteve presente porque sua filha adoeceu, mas a Mari Andriotti e a Zoleide Casagrande Ângelo. Essas foram as intelectuais madrinhas que me presentearam com um grupo de senhoras, de 50 senhoras maravilhosas, na última quarta-feira, quando, da grande surpresa, e um café colonial. Mais uma vez, quero agradecer ao Elton, lá do Clube Ginástico Guairacaz, um dos melhores cafés colonial já feitos no Valtar Jair. As mulheres saíram daqui impressionadas com os saborosos, doces, salgados e tudo mais, geleias, eram uma coisa simplesmente de arraso. Foi o café colonial que as madrinhas proporcionaram, e essas mulheres maravilhosas tiveram para me causar uma grande surpresa. Falando em surpresa, vamos dizer que hoje à noite estaremos no Clube Ginástico, aliás, no Salão Tesco hoje à noite. Lá no Salão Tesco nós estaremos para comemorar o Dia dos Pais junto com o Rotary Clube Timbal. É uma noite do Rotary e nós marcaremos presença, bem como a nossa colega Elisabeth Guermi, outra colunista, marcando presença na noite em homenagem aos pais no Salão Tesco. Já amanhã, quinta-feira, estaremos no Clube Ginástico Guairacaz, quando acontece às 20 horas, o primeiro jantar das Justiças de Trabalho e também de Timbó e Indaial. O convite é dos juízes de Serré Dornelis de Ávila Bauman, bem como Reinaldo Branco de Moraes e ainda Eva Missaco Iajara Iurura, em homenagem à visita da juíza corregidora Gisele Pereira Alexandrino. Nós marcamos presença, sem dúvida. Já na última quinta-feira, nós marcamos presença na cidade de Indaial, quando da presença do governador do Rotary. O governador do Rotary, Adalberto Reili e Suaedi, que, por consequência, são de Timbó. Nós fomos presenteados com mais um governador em Timbó, e Adalberto Reili e Suaedi estiveram lá para prestigiar a cidade de Rotary Indaial, porque Rotary Indaial contém três Rotary, então é o primeiro Rotary que eles visitam, tem mais dois. Mas foi uma noite linda, maravilhosa e tudo como pede a visita do governador, primeiras reuniões e muita coisa que vai acontecer, porque Rotary é sinônimo de trabalho aqui no Vale do Itajai e em todo o Brasil e no mundo. Portanto, Rotary sempre ajudando a comunidade. Já quem voltou, regressou de São Paulo, foi a Eleonora Piazza e a Fró Piazza, sua mãe, quando retornaram de São Paulo após 15 dias de estada em visita a familiares. Nós queremos dizer que hoje, meio-dia, a comida fragada aqui pela equipe do Jornal MTV foi lá no Leandro Magnani. O Leandro Magnani, ele que realmente é um dos melhores cozinheiros de Santa Catarina, fez um estágio, muitos anos, mais de 10 anos na Europa, e tem o seu Magnani lá no bairro industrial. O seu restaurante, que funciona à noite, e a equipe saiu de lá maravilhada, com carne seca, com abóbora, mas feito com vinho, com um monte de coisas boas, né? E zero de sal, né? Isso que é importante. Realmente, a equipe saiu maravilhada, e logo mais, vocês vão acompanhar aqui pelo canal da internet do Jornal do Médio Vale, esse prato maravilhoso, que realmente deixou surpreso, principalmente na hora de fazer, parecia ondas do mar, que ia e vinha com a sua frigideira. Realmente, vocês vão poder acompanhar a belíssima comida feita por esse grande mestre da cozinha. Nós queremos dizer também, ainda cumprimentar, dizendo que neste Dia dos Pais, domingo é Dia dos Pais, e você não deve perder a oportunidade de ir ao Guaracaz. O Guaracaz faz acontecer o seu primeiro espeto corrido, primeiro domingo, de tantos outros, que vai ser uma sequência, mas, neste domingo, reserve o seu lugar lá no Clube Ginásico Guaracaz, com o Elton, porque vai acontecer o primeiro espeto corrido do Guaracaz. Queremos desejar ainda felicidades pelos seus aniversários. Logo mais, a arquiteta Grazella Floriana estará de aniversário. Quem fez aniversário dia 2 foi a bioquímica, também a Enriele Benigui, e nossas orquídeas lindas, belas, para a Enriele, pelo seu aniversário. Nós temos mais aniversário, como Thaisa Kassinkops, Luiz Felipe Marconcini, ainda Luan Samuleschi, Poliana Catone, também, nesta semana, ela faz mais um aniversário. Bem como Herta Girardi, Ronita Marpach, e também quem aniversou foi Iracy Satone Tchoket, a bela juíza de direito da cidade de Pomerute, que reside em Timó. Uma das mais belas mulheres do Vale. Ela aniversariou bem no dia de ontem, e nós aqui queremos mandar os parabéns com muita galhardia. E ainda mais aniversariantes, como Henriette Tamara Hartmann, Shaele Mayara Redel, e Maicon Francis Catone. Portanto, aniversariantes que se destacaram nesta semana, na primeira semana de agosto. E, mais uma vez, para reforçar, a nossa bela Miss Andressa Andrião estará representando Santa Catarina no Miss Brasil Mundo, Miss Mundo Brasil, lá em Angra dos Reis. Um abraço a todos os internautas, e na semana que vem nós retornaremos com Olimpia Sociedade. E aí Obrigado.